A AC2B, Associação dos Cajazeirenses e Cajazeirados em Brasília, entidade que reúne os filhos de Cajazeiras e seus agregados na capital federal, realizou neste dia 4 de abril em João Pessoa, a segunda festa de Arromba, uma noite em Cajazeiras. O evento teve como objetivo estabelecer uma grande prévia do quinto encontro de Cajazeirenses e Cajazeirados em Brasília, que acontecerá entre os dias 2 e 3 de maio, e que terá uma vasta programação cultural, artística e social na capital do Brasil. Em João Pessoa, o baile aconteceu nos salões do restaurante Panorâmico do Esporte Clube Cabo Branco e homenageou com o troféu e diploma de honra ao mérito e em memória a professora Nicea Claudino pelos relevantes serviços prestados à cidade de Cajazeiras. A animação da festa ficou a cargo de Big Boy e banda Jovem Guarda e a banda de forró de pé de serra Toro Chinela, ambas de Cajazeiras. Essa festa dos Cajazeirenses e Cajazeirados da secção AC2D, sem dúvida nenhuma, é uma festa que já está se tornando tradicional. É uma oportunidade ímpar que nós, Cajazeirenses e Cajazeirados, temos de nos confraternizarmos. Porque a vida profissional de cada um de nós nos faz verdadeiramente separarmos em muitos instantes. E é preciso ter momentos como esse para que a gente possa se encontrar, possa se reencontrar, possa abraçar todos os conterrâneos e todos aqueles que foram adotados também por Cajazeiras, que são os Cajazeirados. Nós nunca poderemos jamais perder de vista essa oportunidade que para nós é importante, essa lutar, é preciso verdadeiramente continuar plantando aquilo que Cajazeiras tem na sua marca, que é uma característica. O amor, a solidariedade, a hospitalidade, a paz, isso faz parte do caráter e da formação do Cajazeirense e do Cajazeirado. Quero parabenizar nesse instante a todos os organizadores, as bandas que estão animando essa festa maravilhosa e o entusiasmo e a euforia dos companheiros, dos conterrâneos que aqui se fazem presença. Primeiro agradecer aos Cajazeirenses, Cajazeirados que aqui vieram e estamos vendo assim uma festa bem diferente. Aliás, o Cajazeirense quando chega ele faz tudo diferente e é um encontro de gerações. Temos aqui jovens, temos aqui pessoas da nova geração, temos pessoas da nossa geração, dos anos 60. Dá um trabalho, mas assim, dignifica para nós quando a gente vê a casa cheia, as pessoas se confraternizando, a gente passando de mesa em mesa para falar, para conversar, para rever. Música Tudo é bonito, maravilhoso, espetacular. Olá, esse calor humano de Cajazeiras, você só conversa com gente de Cajazeiras, isso é que é bom, mata saudades, levanta o espírito, faz bem os sentimentos, faz bem a alma, faz bem a saúde. É bom, nós estamos como se estivéssemos na cidade de Cajazeiras. Música 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 Música